Música Olá, em comemoração aos três anos de vigência da lei de acesso à informação, a Controladoria Geral da União lançou um índice que mede a transparência de estados e municípios, é a escala Brasil Transparente. Quais os resultados dessa análise? A lei está sendo cumprida? No NBR Entrevista recebemos Patrícia Aldi, ela é secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU. Olá, secretária, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom, a Constituição diz, né, transparência e acesso à informação são direitos da população, enfim, do cidadão e dever do Estado. Mas na prática nem sempre foi assim há alguns anos, não é, secretária? Eu acho que o principal marco com relação à transparência realmente foi o direito à informação instituído a partir da Constituição. Mas houve alguns outros marcos muito importantes, por exemplo, a criação do Portal da Transparência, que fez com que os dados estivessem disponíveis sem que o cidadão precisasse perguntar aos governos, então dados como despesas, receitas, programas sociais, é o que nós chamamos de transparência ativa. E agora, há três anos atrás, a promulgação da lei de acesso à informação, que faz com que governos estaduais, governos municipais e o governo federal tenham a obrigação de informar ao cidadão num prazo de 20 dias aquelas perguntas que lhes são feitas, desde que não sejam perguntas de caráter sigiloso, que se guarde o sigilo fiscal, ou que comprometam, por exemplo, a segurança estratégica do país. E isso é uma obrigação? É uma obrigação. Desde há três anos, essa já é uma obrigação. Bom, e como é que tem sido a procura por parte da população a respeito desses dados, enfim, dessa transparência? Bem, no governo federal, nós temos uma experiência muito bem sucedida. Nesses três anos da lei de acesso à informação, nós tivemos mais de 270 mil pedidos, desses, mais de 98% integralmente respondidos, E o mais interessante, que nesses pedidos, nós tivemos pelo menos um pedido de cada um dos 80% dos municípios brasileiros. O que mostra a capilaridade e o interesse dos cidadãos com relação às informações do governo federal. Então, isso surpreendeu vocês? Quer dizer, o brasileiro não tem mais aquela imagem? Ah, é passivo, é desinteressado. Isso não é mais assim? Há muito tempo, não. Não só o acesso ao portal da transparência. Nós temos hoje um acesso de aproximadamente 1 milhão e 600 mil acessos mês. Como também existe um número crescente mês a mês dos cidadãos que buscam aquelas informações que, por acaso, eventualmente, não estejam disponíveis no portal. E aí sim, o governo federal tem a sua obrigação, no prazo legal, responder ao cidadão. Que tipo de informação é mais demandada? Inicialmente, em relação a finanças e despesas. Depois, com relação à gestão de uma maneira geral, questões administrativas, contratos. E depois, muitas perguntas também com relação a programas sociais. E, em média, quanto tempo essa resposta chega até o demandante? A nossa média do governo federal é de 13,3 dias. Isso que está absolutamente dentro do prazo legal de 20 dias. Bom, a lei trouxe uma série de avanços, mas ela está sendo plenamente cumprida? Qual é a avaliação que a gente pode fazer? Infelizmente, não. Embora não seja obrigação da Controladoria Geral da União garantir a implementação da lei nos estados e municípios, é fundamental que nós tenhamos esse tipo de transparência, esse tipo de serviço, também garantido nos estados e nos municípios, até mesmo porque eles são receptores de muitos recursos federais. Entendendo essa importância e respeitando os três anos da lei para que os estados e municípios pudessem se adequar, nós fizemos um estudo, uma pesquisa, em que elegemos 492 municípios com menos de 50 mil habitantes. Por que os municípios, eles foram sorteados aleatoriamente, respeitando sempre pelo menos 9% dos municípios em cada estado? Por que os municípios com menos de 50 mil habitantes? Por que eles representam 85% dos municípios brasileiros? Então, nós entendemos que seria uma amostra bastante representativa da realidade municipal brasileira se nós nos detivéssemos nesses 492 municípios. E, logicamente, incluímos as capitais nesses 492 cidades. A partir de então, fizemos e usamos a mesma metodologia para avaliar essa transparência passiva, ou seja, nos estados, ou seja, aquilo que o cidadão não encontra nos portais, não encontra disponível e, por intermédio de uma pergunta, seja fisicamente na prefeitura ou no governo de estado, ou seja, por intermédio da internet, pergunta ao governo. E qual foi o resultado? O bom resultado é que nós tivemos estados e municípios com nota 10, o que mostra a importância de se levar adiante a implementação da lei. A nossa surpresa foi que em 63% dos municípios analisados, eles tiraram nota zero, sem nenhum tipo de implantação da lei. E nós também tivemos dois estados com a nota zero. Quem é que fez o dever de casa? A gente pode destacar? Sim, podemos destacar. Entre os estados, Ceará, São Paulo e o Distrito Federal. E entre as cidades, Apiúna, em Santa Catarina, ficou em primeiro lugar, empatado com São Paulo, a cidade de São Paulo. Eles tiveram a mesma nota 10, mas nós entendemos que por Apiúna ser um município com muito menos habitantes e talvez com mais dificuldades de implantação, ele merecesse estar no primeiro lugar. Agora, qual é a dificuldade argumentada para a não implementação, o não cumprimento dessa lei? O que os municípios, essas cidades, os prefeitos, o que eles argumentam? Qual é a dificuldade? Bem, nós não entramos nesse nível de detalhe. Esse não foi o objeto da nossa pesquisa. Nós entendemos que a aplicação imediata de uma lei, principalmente uma lei que exige que as informações sejam fidedignas, que haja responsabilidade com relação ao tipo de informação que está sendo dada, precisaria de um tempo para a implementação. E por isso é que nós só fizemos essa análise, que nós chamamos de escala Brasil Transparente, após três anos. A principal razão para que essa lei seja implantada é a vontade política do gestor. Não existe motivo para que hoje ela não seja implantada nos municípios, nos estados e nos demais poderes. A CGU oferece algum tipo de suporte para a implementação dessa lei? Sim, nós estamos presentes em todos os estados. Existem representações regionais da CGU em todos os estados. E nós temos o programa Brasil Transparente, que oferece gratuitamente ao estado ou ao município aconselhamento técnico, um software livre que o município ou o estado podem baixar exatamente para poder acompanhar pela internet o trâmite desses pedidos. E ainda oferecemos capacitações à distância ou presenciais, além de um fórum de discussão em que as dúvidas entre os municípios podem estar sendo tiradas e as boas práticas podem estar sendo compartilhadas. Esse trabalho, essa escala Brasil Transparente, enfim, essa análise, é um trabalho permanente? Sim, essa foi a primeira versão. No segundo semestre, nós pretendemos duplicar a amostra e uma coisa muito interessante, vários municípios gostariam de ter sido auditados. Essa auditoria que foi feita pela CGU foi feita como se fôssemos cidadãos anônimos, ocultos. E aqueles municípios que tiverem interesse em ser auditados podem também se inscrever no site da CGU que em um determinado momento, como cidadãos ocultos, faremos de novo uma avaliação desses municípios. Bom, a lei de acesso à informação é extremamente nova, né? Que balanço que é possível fazer? Já dá para sentir mudança de comportamento por parte dos dois lados, né? Tanto da população como também dos entes públicos. Sim, eu acho que é uma conquista. Primeiro, é uma conquista por parte dos entes públicos, porque dentro dos próprios governos existe um trabalho de convencimento com relação à disponibilidade das informações que vem sendo feita desde a existência do Portal da Transparência. E também com relação às informações que estão disponíveis, de que forma esses órgãos devem responder aos cidadãos. Da mesma forma, como houve também uma crescente procura, não só pelas informações que estão disponíveis, mas cada vez mais pelas informações que lá não estão disponíveis e que são perguntadas aos governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. A lei prevê algum tipo de punição para quem descumprir? Sim. A lei prevê que o gestor, seja municipal, estadual ou federal, poderá ser responsabilizado pelo crime de improbidade administrativa. Agora, o que significa para o Brasil ter uma legislação como essa? O que a gente pretende sinalizar com isso? Acredito que a transparência seja um dos principais instrumentos de combate à corrupção. um tema tão falado ultimamente na mídia. A partir do envolvimento dos cidadãos e do entendimento da importância do seu controle social a partir das informações que estão disponíveis ou desse instrumento que muitas pessoas ainda desconhecem, que podem perguntar aos governos qualquer informação pública e os governos têm a obrigação, esse sim, é o efetivo controle e combate à corrupção. O que a gente pode vislumbrar para os próximos anos em relação à lei de acesso à informação? Acredito que uma crescente conscientização não só por parte dos cidadãos da importância da participação deles na formulação das políticas públicas e no acompanhamento da implementação dessas políticas, como também por parte dos governos um entendimento de que o combate à corrupção se faz cada vez mais presente a partir da disponibilidade e transparência das informações. Tá certo então, secretária. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. A CGU que lhe agradece. Até a próxima. Obrigada. Bem, outras informações em www.cgu.gov.br E para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.